E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos E a Liz Vargas viajou com seu esposo para a Bahia curtir esse final de ano Olha a sua paisagem da sacada do seu quarto São lugares muito lindos que a Liz Vargas está conhecendo na Bahia Principalmente a praia Bom dia pessoas Acabei de voltar da minha caminhada na praia Fiz aula de spinning hoje Quase morri Minha hora de spinning 10, 12 dias sem malhar Fui inventar de fazer uma hora de spinning Senhor Jesus Num calor de 50 graus Mas é bom dar uma suada né Dar uma aliviada aí Na mente, no corpo É bom Aí caminhei um pouco para conhecer a praia aqui em volta Maravilhoso Bahia é maravilhosa né Adoro esse estado E agora Vou relaxar um pouco na piscina Tá um dia maravilhoso aqui Calorão E aqui o bom que venta sempre Sabe Então não é aquele calor abafado E é isso minha gente Que vocês tenham aí uma ótima sexta-feira E vamos nos falando E aí